Oi gente linda, tudo bem por aí? Um tempo atrás eu coloquei uma foto de um rabo de cavalo lá no meu Instagram, no Facebook e o pessoal gostou bastante e pediu um tutorial então eu estou trazendo pra vocês aquele rabo de cavalo que foi um dos meus treinamentos, eu estava treinando fazê-lo e aqui está eu espero que vocês gostem bastante desta sugestão aplique aí nas suas clientes, no seu dia a dia e se inscreva no canal não sai daí não, que eu volto já já as divisões eu fiz de orelha a orelha este daqui, de baixo, eu também reparti de orelha a orelha na horizontal e prendi dois rabinhos um mais baixo e o outro bem alto aqui na frente eu já deixei uma faixa que são as mechinhas que vão ficar caidinhas na frente próximo passo é o topete então eu entro ao alto da sobrancelha entro na diagonal pra dentro dos dois lados e tirei essa faixa que nós vamos separar as mechas e desfiar desfiamos as partes agora vamos limpar pra fazer o topetinho prendemos com dois grampinhos em cruz o nosso topete agora embaixo do rabo de cavalo mais alto nós vamos colocar um enchimento vamos desfiar um pouco este rabinho aquela parte de cabelo que sobrou aqui do topete se for bem grande assim como o da Gisele você pode colocar por cima ou você pode tirar abrir assim ó em duas partes e cruzar jogando uma pra um lado outra pro outro porque aí ajuda a cobrir o enchimento ajuda a cobrir as laterais e ele fica parecendo maiorzão agora nós vamos trabalhar as laterais vou pegar uma faixa menor de cabelo em cima aqui eu vou fazer um zigue-zague pra não ficar muito marcado eu vou penteando levando pra cima um pouquinho de serinha ou o que você preferir e penteando pra cima eu tô levando aqui em cima porque ela vai cobrir os grampinhos do topete mas eu não posso esquecer de conectar com o topete e de esconder o zigue-zague que eu fiz aqui joguei aqui pra limpar direitinho trouxe aquela pontinha da parte alta eu volto aqui pro outro lado depois de limpar tudo bem limpinho vou colocar separar aqui pra você enxergar direito ó vou sem puxar não é pra puxar senão eu desmancho tudo o que eu fiz lá do outro lado sem puxar eu vou torcer um pouquinho e trazer pra baixo do enchimento agora eu vou fazer a parte alta daqui pra lá a mesma coisa eu vou repartir e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu só estou puxando a parte de baixo até a altura que eu quero Eu dou uma leve torcida e vou prender com um grampinho lá dentro O lado de cá está pronto Da mesma forma, penteio, serinha, penteio, spray, penteio Soltei tudo aqui Agora eu vou ajeitar pra não ficar o enchimento aparecendo Pra não ficar grampinho aparecendo Pra não ficar divisão aparecendo Agora percebam que o topete está mais alto do que o rabinho aqui Nós vamos subir este rabinho pra ele ficar com a altura equivalente Pra não ficar diferente aqui Eu com um pentinho de garfo Eu puxo uma mecha e vou limpando o restante com o pentinho de garfo E spray dos dois lados Puxei de novo Spray dos dois lados Eu fiz uma mechinha alta de uma lateral Agora eu vou fazer na outra lateral Pra ficar tudo bem proporcional Depois eu faço uma no meio E se eu sentir necessidade Faço mais mechas Da mesma forma que a outra Eu puxo Mechinha pra cima E limpo Com o pentinho de garfo Se você não tiver um pentinho de garfo Você pode ir limpando com o cabo de pente fino Spray dos dois lados As duas laterais eu já subi Percebe que já está mais condizente com a altura do topete Eu fiz cinco marcações Deixei com os grampinhos bastante spray Vamos deixar secar E agora vamos mexer com esses fiozinhos aqui na frente O rabo de cavalo Eu vou fazer umas ondas Só nas pontas Não é cachinho Eu vou fazer só ondas Pra dar um pouquinho mais de forma De volume Ó, os cachinhos eu vou desmanchar Vou desconstruir E passar spray Vou fazer isso em toda Em todo o rabo de cavalo Enquanto eu faço isso Eu vou mandar beijo O primeiro beijo Vai pra Karen Pantoja Ela é de Presidente Figueiredo No Amazonas E mandou a foto Da trancinha dela Que eu estou colocando aí do lado Karen, muito obrigada Viu por participar Um beijo pra ti O próximo beijo vai pra minha xará Telma Gouveia Gente, ela é da Ilha da Madeira Lá em Portugal Nosso canal chegando longe Telma, muito obrigada Por você participar Um super beijo pra ti Pra todo mundo aí de Portugal E em especial Ilha da Madeira Se você quer participar Da hora do beijo É só deixar aqui nos comentários O seu nome E a cidade em que você mora Pra mandar foto do seu trabalho Nós temos Tranças e Penteados Grupo Lá no Facebook E assim fica pronto O nosso rabo de cavalo Espero muito que você tenha gostado Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal E deixe o meu like aqui embaixo Um super beijo E até a próxima Música 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 Música